Muito bom dia pessoal, Marcelão da XJ aqui, começando mais um dia E é isso aí, começando mais um dia não né, isso é um mau hábito danado, são 10 e 10 da manhã na realidade Como sempre meu dia começou hoje às 5 da manhã, com aquele treininho de cardio que a gente tem que fazer, enfim né É isso aí Então antes de mais nada, quero agradecer a vocês que estão acompanhando a gente aí na nossa rotina diária Muito obrigado aí por visitar o canal Muito obrigado aí por estarem comentando os vídeos Eu espero em breve ter algumas novidades boas pra vocês Uma é que o XJ aqui vai voltar a berrar, ah vai Tem que voltar né galera, isso aqui é uma motocicleta esportiva, ela tem que Né, deixar esses 4 cilindros dela respirarem um pouquinho melhor E é isso aí, essa é uma das coisas que vem por aí viu O que mais, o que mais, em breve Alguns lançamentos da Yamaha devem estar chegando por aqui Entre elas, MT-03 É isso aí N-Max Vai ser a Scooter né, Scooter Nova E por aí vai No último domingo eu fiz um vídeo um pouquinho diferente Que foi Fiz aquele famoso bate e volta né Pra quem não sabe né, o nosso canal funciona aqui em Cuiabá no Mato Grosso E um dos passeios que é muito habitual pra nós motociclistas aqui É no final de semana a gente faz aquele famoso bate e volta na Chapada Que fica 64, 65 km daqui de Cuiabá aproximadamente Então a gente vai lá, toma um café e volta Né, ou sábado de manhã ou domingo de manhã E então no domingo eu fui até lá Fiz um bate e volta Aí eu botei a câmera É, configurei ela pra ela fazer É, câmera lenta Ficou legal, ficou interessante Como o áudio não sinca com a gente falando Então o que que eu fiz, eu peguei Coloquei uma música mais tranquila e fiz aí uma vídeo de apresentação só Da estrada Uma coisa um pouquinho diferente E é isso aí Quem já me segue com alguma frequência É, conhece o caminho que eu faço quase todos os dias pra ir a marra né E hoje eu tô pegando um caminho diferente Porque na realidade eu tive que despachar já ali cedo Pertinho de casa Aí eu peguei e saí pela Miguel Sutil mesmo Que a volta é um pouquinho maior Mas em compensação a gente anda em velocidade mais constante e tal Não pega praticamente sinal E a gente, é só tocar pra frente Então é isso daí Bom O que mais? Acabei de abastecer a XJ agora É Novo consumo 15.9 Misto né Foi um consumo misto Aí você fala Pô, se é misto eu tô bebendo um pouco Nem tanto Porque Eu acabei dando umas Né Virando a mão um pouquinho Então Esse é um número bom É um número que É interessante Então vamos lá Agora vamos ver Esse aqui Até quando vai dar Tô na cidade agora Mas não sei se de repente Hoje já é quinta-feira Já vai dar final de semana E aí a gente Acaba indo fazer passeio Coisa e tal Entendeu? Vamos ver o que vai virar Ih caralho Esqueci de resetar aqui Beleza Vou aproveitar Fazer meu trabalho Agora Lá na Yamaha Tem várias coisas Pra decidir Tem também E vou botar a XJ Já pra trocar Olha Tá Aqui tá Chegando a 3.000 Aqui em Cuiabá Pessoal É muito quente Entendeu? Então a gente troca Com uma Periodicidade mais curta Entende? Eu vejo pessoal aí Algumas pessoas de Curitiba E tal São Paulo Trocam 5 em 5.000 Aqui A gente acaba trocando Um pouco mais cedo Porque Pessoal É o seguinte A cidade é muito quente Entendeu? Faz o sol tremendo Então é uma forma De você Manter O motor da sua motocicleta Melhor Mais conservado Por mais tempo Então é isso aí Essa é a minha dica É isso aí Galera Vamos juntos Radarzinho Básico O que eu gosto muito na XJ Gosto muito mesmo É A capacidade que essa motocicleta tem De você andar Em baixa velocidade Com as marchas altas Por exemplo Eu vim ali 70 por hora De sexta marcha Reduzi Para 50 Você pode Puxar o acelerador Ela não falha Isso é uma vantagem muito grande da XJ Que aliás Você tem que entender o seguinte A XJ nasceu com essa Com essa Com essa Com essa Categoria Não é categoria Foi a missão Que a Que a Yamaha Deu para a XJ6 Entendeu? Antigamente havia uma motocicleta no mercado Esse cara vai fazer merda Sai dele aqui Havia uma motocicleta da Yamaha Chamada Fazer 600 A Fazer 600 Pessoal Era um Era uma espécie de um Um canhão Entendeu? Era uma motocicleta muito arística Muito forte A A Fazer Ela tinha herdado Praticamente O motor da R6 Que é a motocicleta De corrida Né? De 600 cilindradas Da Yamaha Que infelizmente Não tem Você vê pouco aqui no Brasil Porque ela É muito cara Então a Yamaha optou Por não trazer Principalmente por causa do imposto Entendeu? Antigamente Em outros governos Quando o imposto era mais Mais baixo Ela existia Mas agora não dá Então A realidade é essa Aí a Fazer Herdou Todo motor Que tinha A R6 Obviamente Com algumas Modificações Entende? Mas Enquanto por exemplo Uma XJ Vamos dizer assim De velocidade final Você chega aí 215 220 Tem algumas mais Amaciadas 230 Já vi até Algumas assim As Fs Chegando 240 243 De alguns amigos Aqui Agora o normal De uma XJ É isso aí 215 220 Entendeu? A Fazer Meu amigo Ela batia 255 255 Negócio É A motocicleta Era realmente Muito Muito Invocável Então Essa aqui É uma grande vantagem Agora A Fazer Também não fazia isso Que faz a XJ Entendeu? Por exemplo Não sei que marcha Que eu estou aqui Mas deixa eu ver aqui Primeira Segunda Terceira Quarta Quarta Estou de quarta marcha 30 por hora Ó Aí eu vou passar Uma quinta Quer ver? Ó Ela responde Sem falhar Isso é uma grande Grande vantagem Que você tem Nesse motor Que é Muito inteligente Entendeu? Ó Passa o quebra-mola 30 Ela abaixa o giro Se acelera um pouquinho Ela já vai Então Esse foi O grande truque Né? Que a Yamaha Foi capaz De perceber lá atrás E Aplicar Numa motocicleta De Seiscentas cilindradas De quatro cilindros Entendeu? Ela por outro lado A XJ Não tem Obviamente Como eu acabei de dizer O final Que tinha A Phaser Entende? Normalmente Não tem A final Que tem Uma Hornet Por aí vai Mas em compensação Ela é bem mais econômica E aí Você realmente Está Fazendo a coisa certa Você está Consegue ter Uma motocicleta De quatro cilindros Para você andar De forma urbana Entende? É uma motocicleta Que aquece muito pouco Entendeu? Eu ando todos os dias Nesse trânsito Aqui de Cuiabá Que é uma cidade Muito, muito quente E eu consigo andar Entendeu? Tranquilamente Ela sempre Ela sempre opera Aqui no máximo Assim 98 97 Quando o dia Está muito quente Ela chega 101 Aí ela já Está com a vento Ligada Daqui a pouco Você anda um pouquinho Ela baixa para 98 Entendeu? Nunca passa disso Na estrada Com o tempo Muito quente Ela está andando A 88 graus Entende? Por aí Então Essa é a realidade Aqui Da XJ6 Entende? Que é essa motocicleta Que eu ando E na realidade Eu gosto bastante É isso aí Então a gente já vai chegando Aqui na EMA E Mais uma vez Quero agradecer a todo mundo Que tem me acompanhado E comentado os vídeos Eu tento Na maioria das vezes Mandar um salve aí Para todo mundo Muita gente pede salve mesmo E eu vou Eu vou colocando Entendeu? Então A gente vai tentando Fazer isso daí Com muito carinho Aí para todo mundo Que pede É realmente uma honra Viu pessoal A gente poder aqui Compartilhar com vocês Parte da nossa rotina Tem sido maravilhoso Tá? Então é isso aí Pessoal Vou finalizando o vídeo aí Vou deixando um abraço Para todo mundo Muito obrigado Se você curtiu aí Essa dica da XJ Por que a XJ Compartilha Entendeu? Porque esse foi um dos fatores Decisivos Que me levou A comprar Uma XJ6 Entendeu? Ver o que o mercado Estava fazendo Falando dela E o cara Avançou o sinal Porra do ônibus Avança o sinal E tá beleza Aí tem que sair fora dele Então é isso aí pessoal Um abraço a todos Fique com Deus Até o próximo vídeo E aí Obrigado.